Esse é o Bob's Tentador Carne. E olha como ele é fofinho, ó, isso, ele é fofinho. Porque esse pãozinho é tipo um de oxizinho, um maciozinho, é cuti-cuti. Olha como ele é monstrão! É, ele é monstrão, porque tem muita carne e sabor. São 160 gramas de um suculento estupendo hambúrguer de carne bovina. Bob's Tentador Carne. Fofinho e monstrão, fofinho e monstrão. Bob's, o sabor dos encontros. Bob's Tentador Carne.